Olha, Jerônimo, não sei se foram cinco corotes, mas foi uma bebida até generosa, né? Porque o homem acabou sendo indetido pela equipe da Polícia Militar Rodoviária. Ele é acusado, então, por embriaguez ao volante. Este fato é que ocorreu por volta das 3h47 da tarde de ontem, na Rodovia Raposo Tavares, área da 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário. Bem, segundo informações que tivemos aqui através do boletim de ocorrência, os policiais rodoviários abordaram um Renault Megane com placas do estado do Paraná. O motorista estava sob influência de bebida alcoólica, fala pastosa, andar cabaleante e com frases e palavras desconexas. Diante disto, o pessoal aqui da Polícia Civil encaminhou o acusado para a delegacia da Polícia Civil e onde foi detido e vai responder pelo crime sobre influência de álcool. Após receber voz de prisão, ele permaneceu preso à disposição da Justiça. O fato é que ocorreu na Rodovia Raposo Tavares, área da 2ª Companhia, lá de Presidente Prudente. Obrigado.